Não? Aqui é só o saquinho de hoje, pra eu trabalhar Ei, sabe o que é que eu tô rovô? Tu tem uma rede não? Uma rede pra andar? Essa rede aqui é o que? Você tem água não? Eita! Você não tinha água pra beber? Eu não vi não, Felipe Eita filho de uma água bruta da peste, velho Acabou a chegar aqui, parece que é o dono Chega bolindo as coisas do cabo Aí dizer onde ele vai botar? Embaixo de novo, que vai esquentar Opa, mamãe! Você vai preferir já é burro Anda vendo aí? Ele não é uma cunha limpa não É, é uma cunha boa aqui pra eu ver Essa aqui é boa, furadeira que é o cão É igual aquela furadeira limpa É! Isso aí é doze e meia direta É, doze e meia É, não Eu sou muito bom, sei Conheço com o seco, velho Que eu deixo o cu de cachalho Tô me lascando pelo cu Igual a cor com o velho É, 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 é Eu me despego, cachorro Caralho desse, machete, fica o pé no na rua E tanto, mas tanto pelo cu igual a cor com o velho Mas rapaz, pelo cu Isso aí que tá tomando é o que? Tem um café de boche Merda preta Merda preta mesmo Que é, pra botar uma Pra botar uma cuia de café Pra fazer um café Eu sei porque você não trai Eu? É, tem que trazer Você não quer tomar café Se você não pegar Eu tenho que fazer Louco Vai deixar eu fazer um café bom pra você Não se preocupe não Vai ser o que? Com sal Com sal Eu quero jogar, pedir mais café Eu pede pro garanto Não pede mais não É isso aí mesmo É, porque Tinha um cabalá na terra do ladrão lá em Brasília Eu, cafezinho jogando domingo Eu quero café Aí se deitar lá no sofá aqui Nós temos uns pés de palá pra jogar Pés de sucupílio que aqui não tem não Que é madeira boa de trabalhar Aí, cafezinho Aí vamos sal Dá uma sorelinha de sal Ficou Demo aí filha da puta Mas rapaz Botei sal Mas não tem café Tá vendo aí galera? É isso aí ó Se inscreve no nosso canal Dê essa força pra nós E compartilha aí Ele tem mais café não Viu não velho? É não Eu quero fazer mais conteúdos legais pra vocês aí Você viu como o homem aqui não Joga as garfas d'água tudo no chão Não dá pra discutir mal Eu não sei só podia no chão O velho é pro outro viu É Redondinho pro tal mais uma vez E você como bote com migal Seu carai